Maurício Matar e a filha travaram uma dura batalha na justiça. Hoje o ator e Petra são um grude só. Quem acompanha as redes sociais percebe que eles têm uma ótima relação, mas nem sempre foi assim. Petra é filha de Maurício Matar com a empresária Fabiana Sá, com quem ele ficou casado entre 1993 e 1998. Mesmo separados, eles mantinham uma boa relação. Até que em 2013, a mãe de Petra entrou na justiça contra o ex por conta de pensão. Maurício teria parado de pagar o valor estipulado pela justiça e alegava inadimplência à falta de trabalho. Na época, o ator teria entrado com um recurso para se isentar da pensão, alegando que a filha era maior de idade e, por esse motivo, teria condições de bancar o próprio sustento. Foi aí que a briga começou. Chateada com a atitude do pai, Petra cortou relações com ele. Paramos de nos falar por um ano. O juiz acabou reduzindo o valor da pensão e o ator voltou a pagar. Apesar de sigiloso, o caso vazou na mídia, mas Petra só se pronunciou três anos depois. A jovem deixou claro que eles fizeram as pazes e não havia ressentimentos. Fomos nos reaproximando aos poucos em datas festivas. A briga não mudou nada, só fez aumentar o amor e hoje estamos bem unidos. Só que essa não foi a única vez que eles cortaram relações. Em 2020, Petra contou que ela e o pai estavam brigados novamente por conta de problemas pessoais. Não tenho relação com meu pai, e meu pai a gente brigou, a gente não se fala. Mas dessa vez não foi só do pai que ela se afastou. Na época, Maurício Matar e a atual esposa, Shai Dufal, tinham acabado de dar as boas-vindas à filha, Ilha e Petra. Teria sido proibida de ver a irmã. Quando a gente ficou sem se falar pela primeira vez, eu era menina, mais nova. Fiquei muito triste. Porém, hoje em dia, isso já me toca de uma maneira diferente. Eu não sinto culpa ou arrependimento. Pai e filha ficaram quase dois anos sem se falar, e a reconciliação aconteceu por causa de Ilha. Foi um momento que eu estava combinando de ver minha irmã. Então, fui vê-la e acabou que pudemos estar todos juntos. Depois de voltarem as boas, os dois passaram a publicar vários vídeos juntos. Petra adora fazer as dancinhas do momento com o pai. Em 2022, ela engravidou e os laços com Maurício se estreitaram ainda mais. Meu netinho Macai está aqui dentro desse barrigão da minha filhota, Petra, chegando para bagunçar o coreto. O filho de Petra é o terceiro neto de Maurício Matar. E assim que ele nasceu, o vovô Coruja já se declarou. Minha Petrinha, parabéns à mais nova mamãe do ano. E eu, vovô, pela terceira vez, estou feliz demais. Bem-vindo, meu netinho amado, Macai. Além de Petra e Ilha, o ator também é pai de Luan, de seu primeiro casamento com a cantora Elba Ramalho. E Raíra, fruto de sua relação com Flávia Gracie. Família grande, né? Sabia que Maurício Matar e Petra já tinham ficado sem se falar? Zapiando. Zapiando.